Eu queria recomendar um que é meio popular, mas que eu gosto pra caramba, que é o Diabo do Veste Prada. Acho que todo mundo já viu Miranda, a famosa Miranda lá da revista, que é uma lição e uma não lição, acho que ao mesmo tempo, de liderança, do que fazer e do que não fazer, principalmente. Mas eu acho que o legal desse filme é, primeiro, como ele mostra por dentro a realidade de algumas corporações, dizem que o filme foi baseado na diretora da Vogue, mas é interessante que a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Porém, tem um grande porém ali, como a perfeição que a Miranda percorre leva com que os funcionários dela cheguem à excelência. Lógico, os caminhos que ela traça não são os caminhos que eu gostaria de traçar, mas eles geram alguns resultados ali. Tem uma cena onde a principal ali, ela precisa conseguir o manuscrito do Harry Potter em duas horas. E ela acha que é impossível, vai pedir demissão e etc. Mas ela começa a conectar os contatos que ela tinha e etc. E ela consegue e ainda surpreende a chefe. Fala, não, já tá lá com as suas filhas e não sei o que lá. Eu acho que um ponto que a gente precisa meio que normalizar, pelo menos pra mim, é que, de novo, não concordo com o estilo de liderança da Miranda, que, claro. Mas é que a pressão, às vezes, faz bem. A pressão te força a fazer algumas coisas que, às vezes, você não estava preparado. Se a gente faz um paralelo com o Rápido e Devagar, aquele livro, como que, às vezes, a gente pode ligar algumas pecinhas do nosso cérebro simplesmente porque a gente tá numa circunstância que não é comum e normal e faz com que a gente realmente pense no estalo. Então, eu acho que a gente não pode normalizar, logicamente, a pressão, mas eu acho que ela é necessária e boa em alguns momentos. E se a gente faz isso num comparativo com a vida de empreendedor, a minha vida, por exemplo, os momentos de pressão que eu tive, que eram aqueles momentos que eu precisava pagar o salário, eu precisava pagar o meu próprio salário e comer, e eu não tinha o dinheiro, eu precisava tomar algumas decisões ali. As decisões que a gente tomou foram as mais assertivas, as que me trouxeram mais aprendizado. Eu acho que não é o normal de toda a vida empreendedora, mas que trouxeram bons índices. Então, é um filme que eu gosto de recomendar e tentar trazer esse paralelo. This is Growthaholics. This is Growthaholics.